E aí pessoal, tudo legal? Eu sou o palhaço Tchutchuco, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse canal e hoje eu fiz uma seleção de imagens, placas, cartazes, notícias aí da internet que eu achei super engraçado de repente o que eu achei engraçado, o que me fez rir, pode fazer você rir também tô com a minha filhota, então vamos lá pessoal, vamos a primeira imagem selecionada da internet pra você Ralo elevado Tá aí, uma invenção do brasileiro, uma coisa digna de respeito pessoal Porque se tá chovendo, nesse país onde às vezes a lagoa tá seca, a água tá cara, a pessoa pega o ralo, põe um ralo mais alto, certo? Toda aquela água da chuva que cai ali fica represada aí ó E se é uma pessoa inteligente, é uma pessoa digna de respeito, é uma pessoa que merece aplausos Se a pessoa tiver passando por ali e não quiser molhar o pé, vai ficar onde? No ralo, sabe que vai chover, vai alagar tudo em volta, mas a água não vai escoar pelo ralo O ralo tá protegido, esse é o brasileiro Olha esse ó Rejuvelecimento facial Pronto Você pega o esfoli... 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 Não tem rejuvelecimento não, você já viu em algum outro lugar? Não tem rejuvelecimento Porque isso não existe Existe, tá aí no cartaz e eu provo pra você Você pega o esfoliante de jornal Você pega e dá uma esfoliada naquele jornal Com esse rejuvelecimento, sua pele vai ficar ó Beleza O título desse vídeo vai ser cartazes escritos... escrito errado Próximo Resolvendo o problema da enchente Tá aí, tá aí pessoal, tá aí ó Moleza Você pega de dentro da casa e fora da casa Você pega seis laranjas e troca por meia dúzia Vai ser ó... é isso aqui que a pessoa fez Isso aí pessoal, é algo que é igual aquela história de falar aqui É igual relógio que atrasa Relógio que atrasa não adianta Não adianta Essa pessoa pega o balde de água e joga pro lado da cerca Não é nem um muro, se fosse um muro Até entenderia né Porque o muro barra um pouco a passagem da água Mas é uma grade, é um portão Que lógica gente, que tem um negócio desse Às vezes a pessoa entra em desespero né Último a placa, o cartaz, eu não sei o que que é Vamos ver Vai lixo, volta tijolo Proibido jogar lixo Sujeito a tijolada Eu não sei como é que é essa história A pessoa deve ficar ali atrás do muro com tijolo na mão Se alguém jogar lixo vai levar uma tijolada As pessoas tão porcas realmente Pega lixo e joga em qualquer lugar Na casa desse cidadão, no muro Deve tá jogando direto Aí a pessoa ficou já revoltada Se alguém jogar lixo vai levar uma tijolada Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E se você também se divertiu Deixe um curtir Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sininho de notificações E a gente se vê já, já No próximo vídeo Muito obrigado Eu sou o palhaço Tchutchuco Até já Até o próximo vídeo Tchutchuco 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho